Olá pessoal, vamos lá bater um papo sobre alguns mitos relacionados à alimentação, o que tem de verdade, o que tem de mentira e como vocês já sabem eu acabo não ficando limitado a um tema específico, eu vou andando por várias outras situações até porque quando a gente fala de nutrição não é simplesmente algo tão simples como eu tenho falado muito sobre isso, tão simples como o quilo que vai no prato e sim tudo que envolve o planejamento alimentar, até coloquei como título aqui do nosso bate-papo de hoje, glúten e lactose, ainda hoje mas principalmente há alguns anos quando se falava que o determinado alimento não tinha glúten, não tinha lactose, teoricamente ele podia ser consumido, era como se fosse algo proibitivo o alimento ter glúten ou o alimento ter lactose e na rede social fica esse cabo de guerra, inclusive entre os profissionais, enquanto alguns profissionais afirmam que o leite é inflamatório, que o glúten é inflamatório, outros não, não é inflamatório, você pode consumir, você deve consumir, aí fica essa visão sinceramente extremamente reducionista, extremamente simplista, onde nenhum dos dois lados está correto, essa é a minha opinião e não estou ficando em cima do muro e eu quero falar sobre isso para vocês hoje, não apenas sobre o glúten, sobre a lactose, mas sim sobre essa visão reducionista da alimentação, que passa sim por essas duas questões, do glúten e da lactose, mas por exemplo, saiu um novo artigo mostrando que a utilização de adoçantes artificiais, por exemplo, sucralose, afeta a nossa microbiota intestinal e interfere no impacto relacionando a glicemia, aí começam aquelas questões, o adoçante engorda, não use adoçante, aí eu fico me colocando também no lugar da pessoa que não é um profissional, da pessoa que está consumindo essa informação, fica mais perdida do que segue um tiroteio, não sabe se come açúcar, não sabe se usa adoçante, não sabe se come batata doce antes do treino, se come doce de leite, se é corto glúten, se toma leite, se não toma, meu Deus do céu, até recentemente, até eu lembro de um vídeo, usava até achar aquilo para repostar, é um vídeo de uma nutricionista, né, em uma consulta, aí a paciente na frente dela e ela explicando, então você não pode tomar leite, opa, pera lá, acabou de sair aqui uma novidade agora, para com leite, para que leite mata, opa, acabou de sair mais uma informação, pode tomar leite, desculpa, então, imagina se o profissional está perdido, imagina o leigo em si, né, leigo, claro, na área de nutrição em si, bom, pessoal, resumindo tudo, né, de uma forma muito simples, nós vivemos em um ambiente hoje em dia, a maior parte de nós, eu me incluo nisso e acredito que a maior parte de vocês em um ambiente muito tóxico, isso vale para a alimentação, isso vale para nossas emoções, ansiedade, iluminação e a questão da era digital, que tudo isso parece super normal, a gente está aqui fazendo um bate-papo às 19 horas da noite, 19 horas aqui da noite, a gente batendo um papo aqui, vocês, cada um em um estado, eu aqui em São Paulo, para a gente isso é normal, não, não é normal, essa era digital começou basicamente em 2007, ou seja, ontem, se a gente for analisar, em um processo evolutivo de mais de 2 milhões de anos, então, o que é normal para a gente hoje, não é normal para o nosso organismo, essa disrupção com relação ao nosso ciclo circadiano, onde esse horário já era para a gente, há 300, há 200, 300 anos atrás, já era para a gente estar dormindo basicamente, indo para a cama, porque não tínhamos eletricidade, aí depois, vamos pensar aqui há 50 anos atrás, na época que os meus avós, por exemplo, estava todo mundo na mesa do jantar fazendo sua oração, e ali todo mundo com calma, fazendo a sua refeição, etc. Não quero me estender muito para esse assunto, mas é não esquecer o óbvio, o óbvio é que está tudo errado, esse é ponto final, está tudo errado, antes de falar da alimentação, o nosso ambiente, a nossa ansiedade, tudo isso está completamente uma bagunça, eu lido hoje com profissionais recém-formados, o que eu vejo que é o grande problema do profissional que tem lá os seus 21, 22 anos, eu me formei com 21 anos, então comparando assim essa diferença, é ansiedade, o profissional ele quer, a carreira de quem tem 20 anos de profissão, para ontem, ele já se sente que está atrasado, ele não se sente, está em depressão, porque basicamente ele ainda não tem uma carreira consolidada, algo que ele vai conquistar em alguns anos, então essa ansiedade, tudo isso já é um grande problema, mas vamos deixar isso aqui para, simplesmente para a nossa introdução, vamos falar aqui de nutrição, de alimentos em si, pessoal, qualquer tipo de alimento industrializado, por menos pior que ele seja, ele não é, esse é o ideal, mas nós não vivemos sem eles, isso é algo que nós precisamos realmente ter essa visão, então a gente ficar naquela de que, simplesmente você ter uma alimentação baseada em comida de verdade e tal, ok, mas a gente precisa também entrar no meio termo, e esse meio termo que eu quero citar para vocês, até a questão do adoçante, adoçante artificial, interfere microbiota? Interfere, tá, mas você consegue ficar sem? Você consegue não adoçar mais os alimentos a partir de hoje? Então eu vejo, o adoçante artificial, mesmo que ele tenha impacto negativo na microbiota, ele pode ser utilizado em um processo de educação nutricional, você vai lá e você normalmente consome seis xícaras de café por dia, com açúcar, se você passar a utilizar ali um adoçante, por mais que isso gere um impacto negativo na sua microbiota, provavelmente em conjunto com várias outras mudanças que você está fazendo, isso vai ter um saldo positivo, mas é uma informação importante você ter, eu confesso que eu consumo adoçante artificial, tá, eu consumo, e isso desde muito tempo, eu nunca tirei realmente o adoçante artificial da minha vida e eu uso a sucralose mesmo, e isso quando acaba não tendo, sendo presente em outros, em outros suplementos, até mesmo o whey, né, eu não gosto de usar o whey sem sabor, eu prefiro usar um whey que é adoçado, tá, ok, e eu prefiro inclusive o adoçante artificial do que, por exemplo, xeritol, maltitol, me traz um grande desconforto gastrointestinal, enfim, pessoal, mas eu sei do que eu estou fazendo, e dentro disso, dentro de um contexto muito, muito amplo, eu tenho mais fatores positivos do que negativos, a prova disso é que hoje meus exames laboratoriais são adequados, e eu não estou com sobrepeso, ok, então, aí esse lado que eu quero trazer para vocês nesse sentido, né, nesse nosso bate-papo de hoje, ter uma visão mais ampla, no sentido de que uma alimentação perfeita pode ser ali o nosso objetivo, mas se a gente conseguir 70, 80% disso, já estaremos muito mais, muito mais adequados do que boa parte da população que está caminhando ali, parece que caminhando sem volta, né, para aumentos dos níveis ali de obesidade, sobrepeso e doenças correlacionadas, só dando um exemplo aqui com relação ao adoçante, mas também vamos imaginar aqui o consumo de açúcar, quantas pessoas que nunca eliminaram o açúcar da sua vida, e tem hoje seus 80 anos de idade, nunca tiveram sobrepeso, sempre saudáveis, então esse nosso assunto, ele é muito amplo, não podemos determinar um certo tipo de alimentação perfeito para todo mundo, pensando no sentido de ser saudável, no sentido de evitar a maior parte de doenças relacionadas, evitar um diabetes, evitar ali, por exemplo, um sobrepeso e consequentemente, na sequência, uma obesidade, então a gente pode encontrar alguém que sempre consumiu açúcar, moderadamente, com um conjunto de atividades que também sejam adequadas, muitas vezes um trabalho braçal, ou até mesmo ali, um gasto de energia no exercício físico, e essa pessoa ter uma vida saudável, então eu vejo também essa questão, o açúcar é veneno, o açúcar é isso, o açúcar é aquilo, depende, para quem está pedalando 3 horas, o açúcar é a solução, pensando na performance naquele momento, o problema é o descontrole com relação à utilização de açúcar, principalmente em momentos inadequados, mas aí eu chamo atenção para uma virada de chave na vida, muitas vezes esse açúcar está sendo um consolo para um problema pessoal que você tem, o problema não é o açúcar, o problema é a sua vida, o problema é o seu trabalho, o problema é o seu relacionamento, que você não tem coragem de mudar e ficar colocando a culpa no açúcar, isso aí ninguém fala, tentam, não, é o manipulado X ou Y ou Z, é o medicamento que vai controlar a sua vontade do doce, sendo que o que vai controlar mesmo é resolver o problema da sua vida, isso vem antes de qualquer dieta, de qualquer situação nutricional, tá pessoal? Então por isso não dá para falar só do que vai no prato, né? Por que você está consumindo esse alimento? Será que não é por falta de sono? Se nós temos uma noite de sono mal realizada, nós temos um aumento no nosso apetite, uma desregulação entre grelina e leptina, se você por exemplo está com um problema pessoal, está ansioso, aí eu volto lá nos meus alunos muitas vezes ansiosos, porque não estão palestrando por todo o Brasil e se formaram há dois meses, essa ansiedade vai gerar um consumo inadequado de alimentos, porque eu vejo essa situação, até eu vou dizer o motivo porque estou falando isso hoje com vocês, essa situação de que a culpa é sempre do alimento, pessoal eu passei cinco dias num resort maravilhoso no Nordeste, até esqueci o nome do lugar, mas é perto de Maceió, nem lembro a cidade, enfim, mas é um lugar maravilhoso, tão gostoso, tal, eu comi igual um condenado lá, o que vinha eu comia, você acha que eu ia me preocupar se tinha açúcar, se tinha lactose, se tinha glúteo, eu comi tudo e garanto para vocês que eu não estou obeso, por quê? Porque eu cheguei de viagem e volto na minha rotina alimentar, não estou fazendo nada detox, não estou fazendo nada de jejum, simplesmente voltei para a minha rotina alimentar, então essa questão de colocar o alimento como um problema, pessoal, antes disso nós temos que analisar como estão nossas emoções, como estão, como está realmente aqui a nossa vida como um todo, hoje eu estou numa fase profissional que eu estou muito feliz, eu estou muito feliz com o meu trabalho atualmente, eu estou exercendo a função que eu sempre sonhei, que é de ser professor, confesso que quando eu estava 100% focado no consultório, chegou um momento que aquele consultório estava me fazendo mal, que chegou alguns momentos que eu viajava, chegava o dia de voltar para casa, eu, caramba, vou ter que voltar para o consultório, aquela loucura, ter que ficar dando um jeito de atender tantas pessoas, encaixar todo mundo, aquele caos, aquilo já me sufocava, agora já no último dia da viagem, eu, nossa que delícia, eu vou voltar para a minha rotina, eu vou voltar para o meu trabalho, então eu voltei para casa com um equilíbrio emocional ok, então eu consigo voltar para a minha rotina alimentar, agora, se você já volta para um trabalho tóxico, que você não está feliz, você vai ter dificuldade de simplesmente voltar para a sua alimentação, vocês entendem que não é só calcular caloria, calcular cardápio, e sim como que está a nossa vida, e nós sabemos hoje a dificuldade, principalmente por causa da tecnologia, que nos traz inúmeros benefícios, mas traz mais dificuldades com relação ao nosso dia a dia, essa questão da dificuldade de lidar com as emoções, no sentido de trabalho, no sentido de estudo, no sentido do futuro, é todo mundo só preocupado com o futuro e não vivendo hoje, e lógico que vai ter dificuldade em controlar a sua alimentação, o que eu garanto para vocês, com 20 anos aí de trabalho na nutrição, que quando você está com sono adequado, 8 horinhas de sono ok, quando você está com as suas emoções em dia, está feliz no trabalho, está feliz no estudo, e para estar feliz é simplesmente fazer aquilo que a gente gosta, fazer aquilo que a gente deseja fazer, não fazer nada obrigado, não fazer nada contra a nossa vontade, você tendo, sendo que as suas refeições equilibradas, você tendo atenção plena nas refeições, longe de celular, longe de tecnologia, você e o prato de comida mastigando com calma, eu garanto que o seu apetite será controlado, tá? Garanto para vocês, eu não preciso ficar lendo os últimos artigos que foram os que saíram hoje, sim, é uma questão óbvia, porque o nosso organismo é adaptado para isso, e não adaptado para comer com celular, treinar com celular, não dormir direito, ficar sofrendo por um futuro, que você nem sabe se você vai estar vivo daqui a 10 anos, mas você está sofrendo como que vai estar a sua vida daqui a 10 anos, então o nosso organismo não foi feito para isso, né? Então realmente essa é a maior dificuldade para adequação alimentar. Falando agora da escolha de alimentos em si, não é tão simples a gente falar, deu exemplo aqui do leite, deu exemplo do glúten, vamos pegar aqui o nosso grande pãozinho do dia a dia, não é tão simples assim, pessoal, nós julgarmos um alimento que é bom para todo mundo, ou ruim para todo mundo, isso simplesmente não existe, nós podemos sim passar, começar de uma base, no ponto de vista biológico, daqueles alimentos que são adequados ou não, principalmente pensando no nosso trato gastrointestinal, no nosso sentido de nós podemos aqui ter uma alimentação unívora, mesmo aquele indivíduo que opta por uma questão filosófica aqui de ser vegetariano, ele continua tendo um trato digestivo unívoro, ele pode metabolizar muito bem vegetais e também carne, mas metaboliza melhor vegetais do que carnes, tem uma predominância mais herbívora do que carnívora, então realmente aí já vem uma resposta, o consumo de carnes ele deve ser excessivo para aquela pessoa que consome carnes? Não, não deve, muita carne não será muito bem metabolizada pelo nosso organismo, isso é uma questão biológica, assim como vem aquela discussão que eu odeio entrar nessas discussões que não levam a nada, mas na biologia nós devemos utilizar o leite materno exclusivamente, e vamos pensar nas reclumerações atuais, os primeiros seis vezes de vida e depois ali até dois anos ou até muitas vezes mais, dependendo ali da disponibilidade da mãe, da interação mãe e filho, agora a gente já disruptou até isso, raramente uma mãe hoje consegue ter uma amamentação exclusiva, então já começa o errado do básico, aí vem aquela história, até fiz um post esses dias, ah é só fazer o básico, tá, mas nem a amamentação exclusiva estão se fazendo, que é o básico do básico, quanto mais pensar no sono, quanto mais é pensar nas outras situações, então nós temos que pensar na questão biológica primeiro, e depois ir adaptando a nossa vida moderna, com aquilo que a gente consegue fazer dentro de todas as possibilidades, do mesmo jeito aqui, essa pergunta é um pouco de alimentos pró-inflamatórios, não é um alimento pró-inflamatório, é o estilo de vida inflamatório, se você tiver uma alimentação perfeita, mas no sentido, essa perfeição que virou uma ideologia, a não ser que você more no sítio ou numa chácara, e realmente você tenha controle da produção de todos os seus alimentos, você dificilmente vai poder dizer que você tem uma alimentação perfeita, você não sabe a origem do alimento, você não sabe como aquele boi foi tratado, ou você não sabe da origem do ovo que você está comendo, a origem do leite, quando falam de leite, é como se falasse de uma coisa só, mas qual leite que você está falando, aquele leitinho da vaquinha mimosa, que é tratada com cafunézinho, que você tem controle da alimentação dela, que realmente ela vai dar o leite naqueles períodos, realmente que é para ela realmente ter aquele leite em si, ou realmente um leite que muitas vezes é um subproduto de leite, que tem mais ingredientes do que qualquer outra coisa, o leite é leite, não deveria ter lista de ingredientes em si, então já entra uma discussão muito, mas muito grande, onde realmente nós temos que ter uma visão bem completa, bem completa, quando se fala de um profissional da área de saúde, tudo bem, a pessoa que não entende tudo isso, ela pode até ter essa visão reducionista, agora nós profissionais temos que ter uma visão extremamente ampla, onde em um consultório pode ser que o primeiro paciente do dia, ele tolere muito bem leite, vamos imaginar que chega uma pessoa, lembrei de um paciente meu, 78 anos, usa leite desde sempre, toma lá 500ml de leite super saudável, nenhuma sintomatologia, peso adequado, usa lá o leite integral da fazenda mesmo, lá que todo dia batem na porta da casa dele com um litrão de vidro, enfim, para que eu vou chegar para esse senhor e falar, não, você não pode tomar leite, porque o leite é inflamatório, ele que usou leite a vida inteira, está saudável, em ótima forma, para que que você vai ter essa intervenção, agora você identifica alguma reação alergênica, alguma reação de intolerância, são dois fatores diferentes, uma alergia à proteína do leite, ou uma intolerância mesmo, a lactose, que é muito mais comum, você não vai incentivar esse indivíduo a tomar o leite, por exemplo, eu, aqui no meu caso, lá com meus 15 anos, na academia, me falaram o seguinte, linguajar de academia, leite engrossa a pele, eu parei de tomar, sempre tomei muito leite, inclusive, fui uma criança gordinha, dos 12 aos 13 anos, eu fiz um processo de emagrecimento ao longo de um ano, tomando muito leite, inclusive, e emagreci, eu fui mantendo esse consumo do leite, até meus 15 anos, quando eu encontrei essa informação, eu fiquei uns 10 anos, sem utilizar qualquer tipo de leite, derivado de maneira rotineira, no meu dia a dia, quando já formado, eu fui realmente voltar a utilizar o leite, porque é o que eu confesso que eu gosto muito, eu já não tolerava muito bem, eu já tinha um grande desconforto, se eu utilizasse mais do que um copo no meu dia, e isso vem até hoje, então, hoje, igual hoje, dia de hoje, 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 eu tomei um café da manhã, uma xícara de café com leite, mas, se a tarde, eu tomasse mais um pouco, a noite, mais um pouco, eu já teria aqui, um certo desconforto, dentro de alguns dias, eu teria alguma irritabilidade, com relação a pele, então, no meu caso, fica inviável, a utilização de leite, no meu dia a dia, mas, isso é o Rodolfo, isso não pode me influenciar, e o Rodolfo, do que ele fez até hoje, que isso é muito, é um erro também, das pessoas, de ter essa visão, ah, determinado alimento, afeta o meu intestino, irrita o meu intestino, eu tenho distensão abdominal, quando eu como tal coisa, tá, será que o problema é o alimento, ou será que o grande problema, é a maneira como você tratou o intestino, ao longo da sua vida, esse é o grande ponto também, o problema, a maioria das vezes, é o seu intestino, e não o alimento, que você está colocando a culpa, até mais fácil terceirizar a culpa, né, então, nesse caso, para mim, realmente, não dá para se utilizar, uma quantidade maior, mas, pode ser, que outra pessoa, possa, se tolerar muito bem, pode ser um grande, alimento para ela, até mesmo falando aqui, muitas vezes, num ganho de massa muscular, muitas vezes, na nutrição esportiva, o leite, pode ser um grande aliado, como ali, um ótimo alimento, mas, isso também, não pode ser uma regra, na nutrição, nós não podemos enxergar, como regras, não existe alimento bom, ou ruim, fora de contexto, somente dentro de um contexto, no sentido da avaliação, individual, dos objetivos, e tudo mais, claro, vamos pegar aqui, no esporte, onde a nutrição, ela é, minuciosa, pegar aqui, no fisiculturismo, o atleta, ele precisa estar utilizando, aquilo, de melhor, nas suas quantidades exatas, principalmente, na reta final, de uma preparação, agora, não é algo que deve ser visto, como uma regra, para todo mundo, hoje, até falando no meu café da manhã, me lembrando aqui, aí, falaram aqui do glúten, né, a Manu, né, quando eu tiro o glúten, fico menos inchada, hoje eu comi um pão francês, mas, será que é só o glúten, o grande problema, no seu caso, que provavelmente não é celíaca, será que é só o glúten, ou será que são algumas medidas, também, que a gente faz, quando elimina, determinado alimento, como no caso aqui, o glúten, será que também, não é o fato, de você eliminar o recheio do pão, será que também, não é essa questão, até muitas vezes, de uma redução, na ingestão calórica, né, quando, igual eu viajei esses dias, como eu comentei, eu comi pão badaná, eu amo pão, comi muito pão, então, se eu poderia falar aqui, que eu estou inchado, por causa do glúten, né, e aí, a partir de hoje, eu entro na minha rotina alimentar adequada, eu vou desinchar, aí é porque eu tirei o glúten, ou será que é porque, eu organizei, a minha alimentação, como um todo, inclusive, organizei meu sono, organizei a minha rotina de exercício, e tudo mais, então, pessoal, colocar a culpa em um alimento específico, claro que existem situações, algumas alergias, ou intolerâncias, que devem ser sempre respeitadas, mas, na maior parte das vezes, é uma grande terceirização da culpa, para um determinado alimento, sendo que a culpa, ela está em vários outros fatores, e de novo, esse assunto, eu estou falando com vocês, porque nos últimos cinco dias, eu comia igual um animal, igual um porco, lá, que realmente o que vinha, eu comia, e eu garanto para vocês, que eu não vou me tornar obeso, por causa disso, as pessoas, quando querem mudar a sua alimentação, quando querem emagrecer, elas têm aquela visão, de que nunca, aí vem aquela história da despedida, nossa, esse final de semana, eu vou comer tudo, que eu vi pela frente, para realmente, ali, eu começar na segunda-feira, uma nova vida, uma nova dieta, dieta, você começou no dia, que você nasceu, e você vai terminar, essa dieta, no dia que você morrer, exatamente, Isadora, voltei inflamado, exatamente, no linguajar, que realmente, gostam de falar, estou totalmente, inflamado, mas não foi por causa do pão, não foi por causa do álcool, e sim por causa de uma união, de todos esses fatores, durante cinco dias, que realmente, trazem esse tipo de desconforto, e garanto que, já no segundo dia, já não estava dormindo bem, já estava tendo desconfortos, até com relação ao refluxo, um pouco de dores articulares, já começa uma série de fatores, que só realmente, quem mantém uma rotina alimentar organizada, e quando sai dessa rotina, realmente que sente, e vê o quanto que é benéfico, ter um controle alimentar, onde nós temos benefícios, não apenas quanto a estética, que parece que todo mundo, só pensa na estética, mas principalmente, com relação ao bem-estar, controle das emoções, a gente falou sobre isso, no começo, eixo intestino cérebro, você precisa, ter uma boa alimentação, para indiretamente, também ter um melhor controle emocional, então essas situações, onde nós, fugimos da rotina, né, alimentar, habitual, falando de uma rotina, alimentar habitual, adequada, nós realmente sentimos, esse grande impacto, ô Ana, beijo querida, professora Ana, aqui umas várias referências do Brasil, aqui com relação, a saúde intestinal, grande, nutricionista, quer saber de intestino, vai lá, e segue aqui, a doutora Ana, que é referência máxima aqui, com relação, a esse assunto, tão importante, que nos últimos anos, claro, vem, nós temos tido, mais importância, no meio, entre os profissionais, mas a população, ainda desconhece, da importância, de se autoavaliar, diariamente, de realmente, observar o cocô, todo dia, de como fazer o cocô, olha lá, eu voltei naquela, voltando naquela questão do básico, a mãe, geralmente, aumenta mais o filho, durante seis meses, as pessoas, não dormem bem, emocional abalado, e o cocô, faz errado, não respeita nem o ângulo, correto, para se fazer o cocô, aí entra aquela questão, do banquinho, realmente, você comprar o banquinho, ter um banquinho em casa, é um assunto que as pessoas, tem vergonha de falar, mas gente, isso é saúde, se a gente não tiver, realmente, esse papo aberto, com relação a questões, que estão diretamente relacionadas, a nossa saúde, poxa, a gente vai falar do que, então, vai ficar falando só, da ponta da pirâmide, do suplemento específico, para tal coisa, não, vamos falar da base, porque a base está tudo errada, a pirâmide está invertida, e a prova disso, é a dificuldade das pessoas, em conseguir ter uma boa alimentação, e um grande recado, aqui no nosso bate-papo de hoje, é que o extremismo, é com certeza, um dos maiores vilões, quando se busca uma melhora da alimentação, se você que está aí me escutando, me assistindo hoje, e que realmente, está buscando uma evolução, você está buscando, uma melhora, com relação a sua saúde, a sua estética corporal, no sentido de, um sobrepeso, uma obesidade, primeiro de tudo, você não precisa deixar de comer, aquilo que você gosta, desde que isso seja, eventualmente, a maioria dos dias, sim, você precisa ter, regras alimentares, pessoal, a gente precisa de regra, imagina se, a partir de amanhã, nas estradas, não tivesse mais limite, de velocidade, nós precisamos, de regras na vida, não tem jeito, essa é a história, todo dia, pode comer um pouquinho, e tal, isso pode funcionar, para aquela pessoa, que muitas vezes, desde a infância, teve uma boa educação, nutricional, a maior parte das pessoas, que hoje, para não dizer totalidade, que sofrem com sobrepeso, obesidade, não tiveram essa boa educação, nutricional, claro, estamos falando de algo, multifatorial, fatores genéticos, emocionais, etc, e tal, mil coisas, aqui, não quero também ser reducionista, ao ponto de afirmar, que esse é o grande problema, com relação, a obesidade, mas, é um dos grandes fatores, porque a gente aprendeu, a comer errado, na infância, então, você que é pai, você que é mãe, e está colocando bolacha recheada, na lancheira do seu filho, para levar para a escola, você está fazendo um absurdo, para a saúde do seu filho, na vida adulta, você está ensinando, a se alimentar errado, e lá na frente, ele vai ter que ter, uma reeducação alimentar, perdão, uma educação alimentar, porque não teve, educação nenhuma, ali na infância, então, isso é algo, muito mais, complexo e sério, do que simplesmente, pensar no que você come hoje, agora, nós temos aí, a dificuldade de levar uma informação, para um público tão variado, de pessoas que estão, até agora aqui mesmo, nos ouvindo, porque estamos aqui, com pessoas que, podem estar com sobrepeso, obesidade, outra pessoa, que está buscando, um resultado estético, fenomenal, está buscando, ou é um atleta, que está buscando, realmente, o melhor do melhor, das possibilidades, dentro da sua genética, para essas pessoas, pessoas, aí realmente, vai ter que abrir mão, é o seu esporte, muitas vezes, que é a sua profissão, muitas vezes, você ganha dinheiro com isso, então, realmente, do mesmo jeito, que um médico, vai ter que se desdobrar, fazendo plantões, ou estudando, absurdamente, ali, durante toda a sua preparação, sua formação, o atleta, ele vai ter que se virar, para conseguir manter, uma rotina alimentar, de acordo com o nível, que ele precisa chegar, ninguém, participa de uma maratona, na olimpíada, treinando, caminhada, três vezes por semana, qualquer esporte, vai ser isso, o esporte, tem duas situações, primeiro, limitação genética, que alguns, não querem aceitar, se você, nasceu, para ser lagartixa, você nunca vai ser jacaré, isso vale, desde um triatlo, até um fisiculturismo, até uma natação, enfim, limitação genética, é o que vai fazer, o campeão, alguém ser campeão mundial, por exemplo, agora, todos nós, podemos melhorar, de acordo com nossas possibilidades, aí, depois, a genética entra, treinamento, o ambiente, foco, e tudo mais, relacionado, a essas questões, mas, quando a gente fala de atleta, é outro mundo, é outra situação, agora, para a maior parte das pessoas, pessoal, até fiz um, um vídeo hoje, sobre isso, sobre a questão de pesar alimentos, né, aí, eu vejo, muitas vezes, aquela pessoa, que busca, um estilo de vida mais saudável, tendo atitudes do atleta, não vai dar certo, o atleta, a motivação dele, vem da disciplina, ele precisa fazer isso, ele precisa, é o trabalho dele, agora, você, que tem uma visão diferente, você querer ter um estilo de vida, como o do atleta, não vai ter longevidade, quanto a isso, e a melhor proposta alimentar, é aquela que tem longevidade, é, pessoal, eu cometo vários erros, na minha alimentação, e eu digo aqui, esses, nos últimos dias, foi algo atípico, fez cinco dias fora, é da minha rotina, onde eu comi exageradamente, tá, ok, foram só cinco dias, mas, além do, além disso, no meu dia a dia, eu tenho alguns erros, por exemplo, eu já comentei um deles, eu uso adoçante artificial, é algo que eu deveria eliminar, deveria, deveria, mas dentro de um contexto, eu ainda tenho muito mais pontos positivos, do que pontos negativos, agora, vamos imaginar que o seu erro seja, vamos lá, não vou nem chamar de erro isso, porque, de novo, não existe alimento ruim fora de contexto, você consome, manteiga todo dia, um alimento que, teoricamente, é rico em gordura saturada, mas dentro de uma alimentação organizada, ele tem o espaço dela, eu não consumo manteiga, porque eu não gosto, mas, pode ser que você goste, dentro daquele contexto, você consiga ajustar, o problema, é o café preto, com pão, com manteiga, o problema não é manteiga, o problema está sendo a falta de proteínas, nessa refeição, vamos imaginar que um café da manhã, então você teria que ajustar, talvez passar a manteiga no pão, e ajustar ali um ovinho, ou alguma situação, nessa, nessa magnitude, então o problema não é o alimento isolado, é o contexto, então aqui, a vivia, vivi, vivi, viajando maionese, na maionese, de vez em gostei, de vez em quando, tomo Nescau e leite, ok, dentro muitas vezes, de um contexto, se você, vamos imaginar que fosse minha paciente agora, você, apresentando ótimos exames, satisfeita com os seus resultados, para que eu vou tirar o seu leite com Nescau, eventualmente, se isso, não está te prejudicando, agora, se você decidir competir, em uma categoria, wellness, biquíni, aí não vai ter espaço, para esse tipo de alimento, exceto, de vez em quando, então, aí entra aquela questão, para quem, quando, em qual situação, então, mais uma vez, eu vejo essas, essas questões, né, de, voltando aqui no, sem glúten, sem lactose, como se realmente fosse, salvar, o valor nutricional do alimento, fosse ser brilhante, com relação a isso, mas, muitas vezes, aquele alimento, tem outros ingredientes, que são ricos em calorias, ricos em gordura, por exemplo, que podem, fazer esse alimento, ser mais densamente energético, do que, aquilo que você, está ali, estaria consumindo, se você tivesse, consumindo um pão com glúten, por exemplo, né, então, acho, importantíssimo, essa visão, pessoal, e essa é uma visão, onde, é muito mais fácil, a gente, é, eliminar, alguns determinados alimentos, e, e achar que realmente, isso vai, vai fazer a diferença, num contexto, onde não existem, grandes alergias, ou grandes intolerâncias, então, realmente, acho que é, a maior, primeira parte, aqui do nosso bate-papo de hoje, deixar essa informação, que é óbvia, é básica, mas, que até mesmo profissionais, insistem, em ficar, debatendo sobre isso, que não existe, alimento bom, ou ruim, fora de contexto, né, me perguntaram aqui, sobre pré-treino, né, o meu pré-treino, da minha alimentação, que me faz, ter não apenas energia, mas, que me faz ter um bem-estar, pelo fato de eu gostar muito da receita, todos os dias, eu faço uma panqueca, uma aveia em flocos, banana, ovos, cerca de duas horas, antes do meu treino, é minha alimentação, agora, vamos imaginar, que você, seja, você, se adapte muito bem, com batata doce, com aipim, mandioca, macaxeira, é, que você, goste de cuscuz, com ovo mexido, excelente pré-treino, pode ser também, acrescentando até uma fruta, cuscuz, ovo mexido, uma fruta, ah não, eu gosto de um pãozinho, com, ah, vamos falar aqui, da galera que gosta mais do doce, com doce de leite, ou uma goiabada, ou um mel, né, que eu vejo muitas vezes, é, essa questão, doce de leite, cada mês é uma moda, né, eu tenho visto muito, falar muito de doce de leite, pô, eu nem me imagino, consumindo doce de leite, todo dia, mas, deixa eu pensar, é que eu não sou de doce, né, mas, uma geleia, geleia de fruta, mel, mel é um mega alimento, nós temos, na pós-graduação, em direção clínica integrativa funcional, uma disciplina de apiterapia, onde realmente nós apresentamos, que o mel não é açúcar, simplesmente, o mel tem grandes propriedades nutricionais, inclusive, pode ser usado, de uma maneira, até inclusive, com um paciente diabético, ele pode se beneficiar, com aquele consumo de mel, mas tem que ser mel de verdade, né, então, aí já, é um outro ponto, você que tem diabetes, não vai sair tomando mel, é à toa, converse, com o seu, com o profissional, que te acompanha sobre isso, mas, tem essa visão, do mel ser açúcar, é uma visão muito, simplista, mel é um mega de um alimento, nós temos ali, propriedades interessantes, então, aqui, aqui a Amanda, torradinha de pão integral com mel, vamos imaginar um shake de whey, uma fruta, você pode, ter ali o seu comprimento, ou então, torradinha de, com mel, e em conjunto, faz lá um vinho mexido, gente, de novo, não tem regra, né, vai ter regra, para, por exemplo, de novo, um fisiculturista, na fase final de preparação, particularmente, se ele fosse meu paciente, não ia colocar nada de pãozinho com mel, nada disso, ele ia comer mesmo, ia batata doce, ia comer aipim, ia comer arroz, não ia ter essas frescuras aí, de pãozinho com geleia, não, isso daí, vamos colocar, para gente, que, busca um bom resultado, mas, não estamos no extremo, tá, para atletas, que realmente, estão num nível, mais avançado, numa fase final, de preparação, nós, eu, particularmente, não gosto, esse tipo, de refeições, mas, para 90% das pessoas, nós podemos, ter sim, essa flexibilidade, mas, a regra não tem regras, Adoro, é isso aí, igual, dei o exemplo aqui do meu caso, adoro falar de mim, que é mais fácil, né, como eu tenho a minha rotina, e não sou mentiroso, de ficar falando uma coisa, e fazer outra, que eu falo para vocês, é a minha rotina mesmo, não tem porquê, eu ficar mentindo, né, porque é engraçado, eu vejo na rede social, um pessoal, desculpa a sinceridade, pessoal, eu vejo um pessoal, nutricionista principalmente, eles falando, é, não, então, você não precisa ter uma dieta tão rigorosa, deu o óleo físico, deu o óleo físico, mas, lógico, para ficar desse jeito, não precisa mesmo, dá para comer qualquer porcaria, para ficar, vai ficar mal, qualquer porcaria, serve, cara, sendo muito sincero, tá, pessoal, agora, se a pessoa quer realmente buscar um nível, mais avançado, aí ela vai ter que ter algumas medidas, com mais regras, na sua rotina, né, então, essa questão do, do, da regra, com relação ao melhor pré-treino, melhor pós-treino, gente, isso não, não pode ser assim, dessa maneira, né, que cada época é uma moda, teve uma época, anos atrás, que só se comia um batata doce, antes do treino, e eu, já comia minha panquequinha, ou então, quando treinava outro lado, eu comia arroz, eu adoro arroz, né, eu utilizo o arroz, como alimento fonte de carboidrato, em pelo menos duas refeições, acabando aqui, eu vou comer, a refeição referente ao jantar, eu não gosto de chamar de, café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, eu gosto de, refeição 1, refeição 2, refeição 3, refeição 4, e no meu caso aqui, às vezes tem uma refeição 5, a próxima vai ser a refeição 4, onde eu vou comer arroz, e vou comer arroz com almôndega, né, e saladinha, e o meu jantar, né, daí, pô, é o, independente da moda, é o que eu vou comer, não tô nem aí, se a galera tá comendo doce de leite, eu tô focado aqui naquilo, realmente pra mim, me traz mais bem-estar, e me traz mais resultado, dentro daquilo que eu estou observando, é, como que você, corre, as pessoas não se observam mais, como que você se sente, ao comer um pão com gelo, tipo, né, de alimentação, ok, agora, faça o teste, se você está buscando uma evolução, faça o teste, use a Ipin, use tapioca, use alguns outros alimentos fontes de carboidrato, e observe como que você se sente com relação a isso, tá, aqui a pergunta da Alessandra, né, o que você acha de fruta na finalização de preparação, Alessandra, frutas, é, com relação a frutas, eu acho que é uma das grandes, é, mentiras, né, da nutrição, apesar que é tanta mentira que a gente ouve, que meu Deus do céu, né, é, mas uma das grandes mentiras é esse, é esse medo de frutas pela questão da frutose, né, o grande problema da frutose é o alimento industrializado, que é utilizado, ele é frutose, como um adoçante em grandes quantidades, e não o açúcar das frutas em si, né, sem dúvida alguma, a presença de frutas na alimentação só vai trazer benefícios, inclusive, para a nossa microbiota, um grande dia, é pegar o valor nutricional de um rótulo, de um pacote de bolacha, tem lá 20 gramas de carboidrato, e a pessoa comparar aqueles 20 gramas de carboidrato, com 20 gramas de carboidrato, vindo de fruta, isso é um grande erro, que eu vejo profissionais, praticamente todos profissionais, cometendo na sua prática clínica, comparando um alimento industrializado, com um alimento in natura, e até mesmo falando do alimento in natura, vai variar de acordo com a sazonalidade, de acordo com o importante comer frutas da época, não é porque é mais barato, eu vejo muitos nutricionistas divulgando, e parabenizo aqui eles que eu faço, e eu deveria fazer também, um papel importante de educação nutricional, é divulgar as frutas da época, as frutas desse mês são essas, aí quem muitas vezes não tem essa informação, pode achar que é uma questão de custo, ah não, vamos comprar frutas da época, porque é mais barato, não, elas são mais ricas nutricionalmente, a natureza é perfeita, a gente que vai lá e faz essa lambança toda, então realmente a fruta de cada época, ela é mais rica, falando dos seus valores, do seu valor nutricional, então mesmo numa fase de preparação final, eu vejo que tem espaço para frutas sim, eu vejo essa possibilidade, muitas vezes Alessandra, a gente utiliza alimentos mais específicos, por exemplo, a gente deixa até mais, aquela dieta mais engessada, é usa basicamente batata, usa batata doce, usa mandioca, para ficar até mais fácil de ajustes, porque numa reta final, o preparador bate o olho no atleta, não é bem pedância, tá pessoal, é bater o olho, ver o atleta, opa, a gente precisa de um pouco mais de carboidrato, então é muito mais fácil pegar aquela refeição, porque tem 150 gramas de batata doce, e aumentar para 200, do que quando a gente tem uma refeição muito variada, então na reta final, tipo o que eu digo, nas últimas duas semanas, tem que ter uma tensão maior, com relação a esse programa alimentar, é algo assim realmente que dia a dia, muitas vezes ele vai mudando, mas a gente está falando de uma situação muito específica, boa pergunta aqui, pode comer fruta à vontade? Depende do que é vontade para você, eu me sinto muito satisfeito, eu que peso 100 quilos, comendo 4 frutas por dia, de 3 a 4 frutas, uma no café da manhã, uma depois do almoço, uma no meio da tarde, e uma daqui a pouco aqui, depois do meu jantar, geralmente eu gosto de kiwi, no jantar, aprendi inclusive com a doutora Ana, que estava aqui na live, dos benefícios do kiwi para a saúde intestinal, de manhã banana geralmente, no meio da tarde manga, variando ali às vezes, de quando não é manga, às vezes é uma pera, mas eu gosto muito de manga, e no almoço aí é onde eu mais vario, às vezes é uma poncã, às vezes é uma mexerica, às vezes é uma abacaxi, e aí vai depender do que tiver na feira, aqui na rua de casa, nesse sentido, sendo bem sincero, e não é isso que me engorda ou que emagrece, o que me engorda é por exemplo, dias como eu tive agora, arrebentando a alimentação, não é a culpa da fruta, as pessoas engordam, comendo bolo, comendo picanha e tudo mais, e quer emagrecer cortando fruta, gente, olha a discrepância do negócio, e até tem essa palavra, essa combinação de palavras, que eu vejo muito nas redes sociais, que mais atrapalham do que ajudam, muitas vezes aquela pessoa que precisa dessa informação, no meio de profissionais ok, mas para a pessoa que está buscando informação, no sentido da busca de emagrecimento, para emagrecimento tem que fazer restrição calórica, aí que vem esses problemas, aquela pessoa imagina que ela tem que comer pouco, gente pensa que tem que comer certo, você não precisa fazer restrição calórica, você que vai fazer, não estou dizendo entre nós profissionais, estamos discutindo isso, porque de cada coisa em si, você precisa para emagrecer, ter um estilo de vida saudável, mais próximo possível do saudável, aí entra antes da alimentação, sono, atenção plena nas refeições, equilíbrio da sua rotina, você tem uma rotina pré-estipulada, quando a gente fala de alimentação, nos dias de hoje, diferente, na época do homem caçador e coletor, nós comemos de acordo também com os horários, que nós temos de trabalho ou de estudo, aí vem aquele tradicional, acorda, café da manhã, vai para o trabalho, aí tem o intervalo no meio da manhã, tem o almoço, intervalo no meio da tarde, final da tarde, importante muitas vezes, colocar uma alimentação para você, que vai jantar à tarde, e mais à noite o jantar, ou então a pessoa já chega em casa, já faz o jantar, então esses horários de refeições, são estipulados também, dentro de um ambiente de trabalho ou de estudo, isso não acontecia na época do homem caçador e coletor, aí nós temos que nos adaptar a rotina de hoje, então quando a gente fala de alimentação, importante ter uma rotina, não apenas de alimento, mas uma rotina de vida, acordar e dormir no mesmo horário, é o horário do estudo, é o horário do lazer, é o horário do trabalho, é o horário do exercício, aí nas janelas, vamos colocando a alimentação, distribuindo alimentos fontes de proteína ao longo, de quatro ou cinco refeições ao dia, em alguns casos até pode fazer seis, hidratação entre as refeições, evitando beliscos, seja um belisco até mesmo de um café com açúcar, um detalhe pessoal, até fazendo esse parênteses, eu disse que eu até consumo adoçantes artificiais, ainda pretendo em algum momento estar eliminando, mas algo que eu sempre evito, eu consumo de adoçantes artificiais entre as refeições, sempre utilizo, vamos imaginar, eu uso no café, no caso adoçante, então extra, no caso do café da manhã, vou tomar um shake de uma proteína que seja adoçada, com adoçante artificial, vai estar junto com uma fruta, tudo isso sempre em conjunto com a refeição, nos intervalos, água, sempre água ao longo que das refeições, no intervalo do nosso, entre uma refeição e outra, alimentos fontes de carboidrato, o que você vai fazer nas próximas três horas, vai para a academia ou vai ficar sentado, vai ter um trabalho braçal, ou vai ter um trabalho mais cognitivo, então você vai ajustando essa quantidade de acordo com o seu gasto energético, alimentos fontes de lipídios, automaticamente, fazendo boas escolhas, de alimentos químicos em carboidrato e proteína, você já vai ter uma boa ingestão, e simplesmente complemente com boas fontes, destaco aqui o próprio azeite de oliva extra virgem, muitas vezes uma porção de sementes, uma porção de oleaginosas, você vai distribuindo isso ao longo do dia, está aí uma receita para emagrecimento, você não precisa ficar buscando uma forma milagrosa, é simplesmente olhar de novo, muito sério isso que eu vou falar, não apenas para o seu prato, mas olhar para a sua vida, ajuste a sua vida junto com o seu prato, se você tem um trabalho que você não gosta, já planeja a mudança, não apenas do seu prato de comida, mas a mudança também do seu trabalho, uma vez, eu lembro exatamente o ano, que foi um ano de mudança na minha vida, foi em 2008, estou velho mesmo, em 2008 eu tinha 27 anos, e eu estava com um problema pessoal, e lógico, mulher para variar, e eu fui conversar com a minha mãe, deu mãe do céu, eu preciso dar um jeito na minha vida, está tudo uma bagunça, filho, muda de cidade, começa uma vida nova, deu mais mãe, e o meu trabalho? Aí a minha mãe sabiamente me falou uma coisa, filho, o que é mais importante, o seu trabalho, ou a sua vida? E aí o que eu fiz? Eu mudei de cidade, fui assim que eu vim parar em São Paulo, e aí eu mudei de cidade, mudei a minha vida, fiquei muito mais leve, muito mais feliz com a minha nova vida, e profissionalmente, eu atingi patamares muito, mas infinitamente maiores do que aquele, que nem no princípio, eu tive medo de largar, não, eu vou continuar nessa vida, que eu não estou feliz por causa do meu trabalho, não, larga o trabalho e vai buscar a felicidade, busquei a felicidade, e em conjunto o meu trabalho cresceu, então, aí que está realmente essa nossa grande questão, não sabe, Ixi Alessandra, uma hora eu te conto, tem muita história para contar, viu, então, até mesmo a questão, eu deixei o meu consultório, como o principal foco do meu trabalho recentemente, já faz, são dois anos já, que eu não tenho mais a minha clínica, do jeito que sempre foi, durante os últimos anos, e quando eu falava para os meus amigos, que eu ia fechar o consultório, para ser professor, meu Deus do céu, Rodolfo do céu, mas como é que você vai fazer isso, e a segurança, você não vai ganhar o que você ganha no consultório, etc, todo mundo indo contra, aquilo que eu queria fazer, mas eu queria dar aula, e hoje, fazendo aquilo que eu gosto, gosto nesse momento, porque não que eu não gosto de atender, mas eu não tinha tempo para focar na educação, que é o que hoje eu estou mais focado, vamos dizer que hoje eu trabalho 80, 90% na educação, e 10% ainda na prática clínica, inverti muito, antigamente eu dava as palestras, que seria 10% do tempo, e 90% era o consultório, mas eu inverti, então, não é que eu não gosto de atender, adoro, mas eu tinha aquela angústia, assim, de caramba, eu quero ser professor, e aí com isso, hoje eu tenho, estou assim, numa felicidade profissional gigantesca, porque eu tive coragem, de assumir, aquilo que eu estava, aquilo que o meu coração, já me falava, já pelo menos nos últimos 4 anos, então eu tive essa coragem, mudei, e o que isso tem a ver com nutrição? Eu garanto que eu nunca tive, tanta facilidade, em manter, uma rotina nutricional adequada, na minha vida, nunca tive, por quê? Porque eu estou feliz, pronto, porque eu estou feliz, eu estou com ótimas amizades, está tudo ótimo, meu trabalho está ótimo, e com isso, eu não tenho dificuldade alguma, em acordar de manhã, fala minha dieta para vocês, acordar de manhã, fazer minha panqueca, com ovos, aveia, banana, canelinha, meu cafezinho, muitas vezes coloco um pouco de leite, às vezes não, questão do sabor, vontade ou não, de tomar um café com leite, ou café puro, aí eu sento no local da minha casa, que eu gosto de fazer aquela refeição, com calma, comendo com atenção plena, aí depois disso, na hora do almoço, que seria já a minha refeição, após o treino, eu faço lá o meu arroz integral, em conjunto, ou com uma carne magra, ou com um frango, ou com um peixe, uma variedade grande de salada, uma fruta de sobremesa, no meio da tarde, eu tomo um shake de whey com fruta, onde geralmente entra a manga, depois, a próxima refeição, que vai ser agora aqui, fechando aqui o nosso bate-papo, que eu como de novo, arroz integral, se eu comer carne no almoço, eu como peixe agora, se eu comer peixe, eu como frango, vario ali a fonte proteica, com vegetais, fruta de sobremesa, o kiwi entra aí, e se, antes de dormir, eu tenho tentado dormir, por volta das 11 horas, como limite, às 10, eu fecho, tudo com relação a qualquer eletrônico, celular, etc, e tal, deixo o celular, inclusive, fora do meu quarto, eu deixo o celular no escritório, para ir para o quarto, sem o celular, e dormir bem, se eu tiver fome, eu vou lá e tomo mais um shake de whey, como mais uma fruta em conjunto, se tiver fome, né, então, essa é a minha rotina, claro, considerando o meu treino hoje, entre 11 da manhã, e 13 da tarde, frutas para o diabético, pode se encaixar muito bem, pessoal, fruta, a questão, é claro, dentro de um contexto alimentar, o quanto de carboidratos, como um todo, o paciente diabético está ingerindo, e fazer as corretas combinações, esse cardápio, que eu disse, que eu faço, se encaixa muito bem, também, para o indivíduo diabético, ele não vai ter picos glicêmicos, com esse tipo de alimentação, da maneira que eu faço, por exemplo, né, não tem nem consumo ali, de açúcares excessivos, nada, agora, se eu treinasse pedal, por duas horas, três horas, eu precisaria de uma suplementação, específica de carboidrato, de açúcar, então, tudo depende do contexto, no meu contexto, para eu me manter fisicamente, do jeito que eu estou, essa é a alimentação, se eu quiser ficar mais forte, aumentar a ingestão de alimentos, fontes de carboidrato, aumentar o arroz, colocar, ah, tem um feijãozinho, igual hoje eu comi feijão, mas não é todo dia, quando eu almoço com a minha mãe, igual hoje, minha mãe e minha vizinha, quando eu almoço com ela, daí, que deve acontecer umas quatro, vezes na semana, aí, eu acabo comendo feijão, quando eu não como lá, acabo não comendo o feijão, enfim, mas, mas aumentaria o arroz, o arroz aumentaria a porção de frutas, aumentaria a aveia, a ingestão de proteínas, ela se aumenta, quando o objetivo é o contrário, que era melhorar a definição, aí você come um pouco mais, de alimentos, fontes de proteína, e diminui um pouco, de alimentos, fontes de carboidrato, diminui, não elimita, não elimina, chegou a alta nutricional de todos os pacientes, ou transferiu alguns para colegas, nossa, Thaís, é complicado, eu não abandonei de uma vez, o consultório, eu fui gradativamente, selecionando aqueles pacientes, onde eu via, que algum colega poderia estar acompanhando, mas alguns pacientes, eu continuo atendendo sim, pacientes que, tem um quadro clínico específico, pacientes que realmente tem, uma confiança muito grande em mim, o que eu evito hoje, Thaís, é no sentido, por exemplo, de atender alguém, que está buscando, algum determinado, resultado estético apenas, ai tem uma gordurinha aqui, pô, isso não me, confesso que não me encanta mais, num consultório, atender, esse tipo de objetivo, me encanta, casos clínicos, onde realmente, se encaixe, muitas vezes, um quadro clínico patológico, com alguma, algum exercício físico, principalmente, é onde, né, eu pretendo, retomar a prática clínica, com mais força, hoje é impossível, por causa, da plenitude de educação, coordeno várias pós-graduações, mas eu pretendo, mas eu quero focar, no envelhecimento, quero focar em pacientes, com mais idade, porque, o no envelhecimento, é que realmente, nós temos a maior demanda, de nutrientes, temos aqui, a maior necessidade, de suplementos, e mais dificuldade, por parte do paciente, seja devido a mastigação, seja devido a um quadro clínico, a saúde intestinal, esse é o assunto, que hoje, brilha em meus olhos, longevidade, longevidade saudável, que, claro, começa, desde que você nasce, desde que nós nascemos, mas, claro, se torna-se mais séria, mais importante, essa tensão, conforme nós envelhecemos, conforme ali, nós passamos os 35, 40 anos de idade, realmente ali, é algo que, que me brilha muito os olhos, pensando que a população, está cada vez, mais envelhecendo, mas apenas, em números, no sentido de qualidade, a qualidade, dos nossos, das pessoas, que estão, com mais idade, ela não está, muito bem orientada, então, isso me brilha os olhos, com relação a esse quadro clínico, tá, mas, claro, nutrição esportiva, ela é algo da minha veia em si, né, algo do coração, só que o esporte, ele está dentro de qualquer objetivo, seja estético, ou seja, saúde, falando de envelhecimento esporte, prevenir ou evitar uma sarcopenia, você envelhecer, com a sua estética, também, em dia, evitar uma obesidade sarcopênica, que é onde a maior parte, boa parte da população, está caminhando, né, o obeso, envelhecendo, com sobrepeso, e com sarcopenia, isso é muito sério, então, realmente, trabalhar com esse tipo de informação, é algo que me brilha muito os olhos, né, mas sempre, claro, nutrição é uma só, trabalho com nutrição esportiva, trabalho com nutrição vegana, nutrição clínica, nutrição é uma só, pessoal, né, a base da nutrição, ela é a mesma, que é respeitar a individualidade, a bioquímica, e a fisiologia, isso sempre, falando até em nutrição esportiva, destaco aqui, que em novembro, dia 19 e 20 de novembro, nós teremos o BTFF Conference, onde realmente teremos dois dias de muito conteúdo, muito conhecimento, sobre nutrição esportiva, mas de novo, a nutrição é uma só, é um evento de nutrição esportiva, mas você que é nutricionista clínico, você que trabalha com crianças, com envelhecimento, é muito bem-vindo nesse grande evento, no link da minha bio, você consegue ter ali, no stories também de hoje, eu coloquei também ali, o link, para você se informar melhor, sobre esse grande evento, de nutrição esportiva, mais de mil pessoas ali, como congressistas, um evento anexo, a feira BTFF, então sem dúvida alguma, vai ser um grande, um grande evento, se você, não, seja você, de onde for, vem para São Paulo, aqui em novembro, dá tempo de comprar passagem, de se organizar, e realmente estar conosco, nesse grande evento, São Paulo, novembro, dezenove e vinte, está fazendo a inscrição, vai lá na minha, na minha, no meu link da minha bio, que você consegue, esse tipo de, essas informações, sobre o nosso evento, e fazer a inscrição, pessoal, bom, principal, legal Isabela, nos vemos lá, então, principal aqui hoje, do nosso bate-papo, é essa visão, simplesmente de, não, não, não podemos ser, nem extremistas, no ponto de vista, de não pode comer nada, mas também, não dá para ser flexível, ao ponto de poder comer tudo, então, nós temos que ter, esse grau de educação, nutricional, onde nós, nós devemos saber, a, a, o momento, que realmente, você pode, estar exagerando, na sua alimentação, exagerando, claro, né, quando eu falo, que exagerei, nos últimos dias, não estou dizendo aqui, que eu acordava, com, tomando um litro, de refrigerante, não, né, algo fora, daquilo que eu como, no meu dia a dia, o que petro, que eu faço aqui, acaba sendo, uma lambança, fiz três refeições, e três refeições, bem maiores, do que aquilo que eu faço, mas, confesso que eu comia mesmo, é mais mesmo, no café da manhã, eu adoro, café da manhã de hotel, né, adoro, adoro, vou lá no iogurte com granola, aí, não é uma lambança, vou lá no iogurte com granola, e vou lá e como uns, dois, três pães, né, um, eu passo um recheio diferente, do outro e tal, enfim, não é uma lambança, assim, ao ponto, né, de, vocês podem estar pensando, de comer batata frita, no café da manhã, mas, chegando de viagem, e, eu não, chegando de viagem, e eu continuar nessa rotina, óbvio, que eu estaria aí sim, me prejudicando, mas, se você que está me ouvindo, está buscando emagrecimento, está buscando melhorar a sua qualidade nutricional, não, você não vai deixar de comer esses alimentos que você gosta, eventualmente, mas, não vai dar para ser uma rotina adequada, eu acho que, a maior informação que eu posso dar aqui para vocês hoje, que é algo que eu estou vendo aqui, quase, que ninguém da nutrição comenta, eu vejo isso mais, do ponto de vista de psicólogos, realmente batendo nessa tecla, muitas vezes, o que te engoda, o que não faz, o que não te deixa atingir o seu objetivo, é a sua vida, e não o que você está comendo, muitas vezes, o que você está comendo, é um reflexo, da sua vida, que não está legal, e, muitas vezes, você consegue mudar isso que não está legal, só está faltando, essa força, para você, primeiro, notar que é esse que é o problema, a partir disso, você se organizar, e, muitas vezes, vou dar aqui um exemplo, que já aconteceu várias vezes comigo, de, eu estar me alimentando mal, mal que eu digo assim, de novo, não é uma lambança, mas me alimentando, não tão bem, dormindo mal, por excesso de trabalho, de querer abraçar o mundo, de eu estar lá, assumindo, seis postos, muitas vezes, de trabalho, sendo que eu consigo, com saúde, dar conta de quatro, então, tem que ter a força de, deixa esses dois de lado, e continua, com esses quatro, que você dá conta, então, isso realmente, é algo que nós devemos, ter em vista, não apenas, o que está no prato, quantas calorias, que tem, não sei o que, né, pô, se a tua vida, não está legal, meu amigo, pode colocar alface, naquele prato ali, que não vai dar certo, você precisa ter, todo o conjunto, de emoções, boa alimentação, descanso, é a famosa higiene, higiene do sono, higiene alimentar, higiene de pessoas, e eu fazer uma higiene, na sua vida, como um todo, que aí sim, você consegue, ter esses resultados, que você, tanto busca, mas, não é tão simples, e muitas vezes, e para você conseguir, essa virada de chave, leva-se alguns anos, o que não pode demorar, a vida inteira, porque a vida é muito curta, a gente precisa ter, realmente, essa decisão, essa força, para estarmos aqui mudando, seja, muitas vezes, uma mudança no trabalho, às vezes, é uma mudança, que você pode programar, às vezes, você já tem, uma condição financeira, super confortável, e está se matando, para ser o mais rico do cemitério, e você ainda não percebeu isso, que você já pode sim, se dar o luxo, de trabalhar menos, e cuidar mais da sua família, cuidar mais de você, mas você não está ali, naquela máquina de trabalho, querendo ser cada vez mais, o mais rico do cemitério, ter lá uma tumba lindíssima, de ouro, diamantes e tal, sendo que, muitas vezes, você já está, se eu voltei a atender, se você está, até perdi o fogo aqui, é engraçado, aqui, eu voltar ou atender, olha, se eu voltar a atender, vai ser algo muito, assim, seletivo, porque, graças a Deus, eu construí uma carreira, muito consolidada, muito séria, mas isso, virou um problema, na minha vida, com relação à saúde, porque, se eu abro a agenda hoje, o consultório, vira um caos, eu não quero mais, esse caos para mim, de ter que ficar lá, 12 horas por dia, me matando, porque, se eu atendo, uma pessoa aqui, eu não consigo, eu vou começar a perguntar, da família, eu vou querer atender, o esposo, a mãe, o pai, o avô, o filho, e com isso, minha agenda explode, rapidinho, então, eu não quero mais, esse tipo, de situação, na minha prática clínica, então, quando eu, eu atendo, ainda de novo, vou atender, algumas pessoas sim, mas, se eu aumentar, esse número de pessoas, vai ser bem selecionado, aquelas pessoas, que realmente, precisam, de um acompanhamento, chegou uma época, no meu consultório, por causa de rede social, o pessoal queria ficar, batendo foto, era consulta, bate foto, para postar, que foi lá, que é dedicado, na dieta, pô, daí já perde, perde aquela questão, do meu objetivo ali, que é de ajudar pessoas, de realmente, mudar vidas, é engraçado isso, que com rede social, é igual, você vai dar uma palestra, se você não tomar cuidado, você fica mais tirando foto, do que dando aula, porque o aluno, que está ali, ele quer bater uma foto, para postar, na rede social, e é legal, mas, se a gente não toma cuidado, a gente é consumido, por tanta pressão, como é muitas vezes, eu estou em uma palestra, e a gente quer dar atenção, para todo mundo, aí é que, todo mundo, no intervalo que você tem, todo mundo, vem bater foto, e assinar livro, quando você vê, você não comeu, não descansou, quando você nota, você está lá com o microfone, na mão de novo, caramba, nem descansei, nem sentei, bora lá, então você está prejudicando, a sua saúde, então tem que ter, hoje em dia, um jogo de cintura, muito grande, seja em palestras, seja no consultório, em si, porque se não, vira uma pressão, vira algo que acaba, com a nossa saúde mental, e com isso, acaba com a sua alimentação, acaba com toda a busca, por seus objetivos, de novo, não é, não é, um fator só, hoje, já estou falando aqui, com vocês, há mais de uma hora, então vamos dar uma paradinha, aqui hoje, mas agora, para quem não sabe, eu fiz uma cirurgia recente, que me atrapalhou bastante, aqui o contato com vocês, com relação às lives, mas agora, eu vou conseguir, bastante aqui, voltar a essas nossas lives, nosso bate-papo, amanhã de manhã, quero aqui, já retomar essa minha rotina, que eu gosto tanto, mas a fisioterapia, estava muito intensa, então nos últimos meses, foram complicadinhos, fiz uma cirurgia no joelho, outro osso chato, para recuperar, o mais tranquilo, é ir lá e fazer a cirurgia, o problema, vem na sequência, são semanas ali, de desconforto, com relação à fisioterapia, mas, uma outra oportunidade, eu quero bater um papo com vocês, sobre caloria, nessa questão, já tenho falado um pouquinho, mas essa visão, apenas sobre caloria, quanto caloria, você gasta, quanto de caloria, você ingere, sendo que nós precisamos entender, o quanto que nós absorvemos, seja de caloria, ou seja, de nutrientes, nutrientes, você viu Marcelo, até hoje, agora, já estou melhorando, por isso até que eu dei uma viajadinha, até para tipo, dar uma distraída, porque até então, ou o negócio chato, para recuperar esse joelho aqui, viu, mas, é outro momento também, eu falo para vocês, sobre reabilitação, é uma experiência bem interessante, que eu estou passando agora, porque eu vou precisar, de recuperar, minha massa muscular, na perna, que eu machuquei, então, é interessante a questão de memória muscular, e tudo mais, mas aí fica o assunto, para outra situação, regra de hoje então, é analisar, a nossa, nosso resumo de hoje, analisar a nutrição, além do prato, e evitar, esse reducionismo, onde apenas um alimento, ou apenas um ingrediente, é o problema, da nossa alimentação, é ligamento cruzado anterior, mas eu operei, foi o tendão do quadríceps, o negócio foi mais embaixo, Ariel, bem complicadinho, e tal do tendão do quadríceps, viu, obrigado pessoal, vou deixar a salva live, claro, para quem não pegou comecinho aqui, para estar acompanhando, até amanhã, valeu.